Capivárias, capivárias, juntos elas são as capivárias Eu não sei se já saiu, mas se não saiu, vai sair A gente fez uma música Estamos lançando nossa carreira musical Que isso, viramos cantores profissionais Quem diria que a pessoa que fazia paródia cantando muito mal, tipo assim Iria gravar uma música cantando bem agora Pois é, gente Não dá nem pra acreditar, né? Mas o mundo dá voltas Não, ele capota Ele capota E hoje vamos tentar de novo A gente já fez um vídeo aqui Que inclusive é aquele que tinha esse pão aqui mordido E a gente ficou Eu dou uma mordida no pão O pão Aí a gente O que que tá acontecendo? É, aí fizeram mais aqui, ó Então a gente vai assistir isso Esses memes da geração Z que eu não entendo Tô, segura isso Ai, eu preciso de fones hoje Pra ouvir o som dos memes As imagens Pra ouvir as imagens Vamos lá Ok, eu admito Eu comeria um cento de salgado sozinho Eu com certeza eu comeria Esse aqui é o Justin Bieber? É, no meio de um... Uma floresta encantada Esse é o meme que vocês assistem? É Quantas calorias um sanduíche de WhatsApp tem? WhatsApp? Mas o que vocês tem na cabeça pra rir dessas coisas? Tem um slime verde radioativo dentro do misto quente aqui O que que é isso? Engraçado, gente Donal Donal Eu com certeza sou milênio Eu não entendi nada Mas na verdade eu achava que eu era a geração Z pela idade Mas não sei agora Pix da Silva Junior É um macaquinho Mas por quê? Ele tá com o logo do Pix, ó Esse aqui é o logo do Pix Legal Cara, não dá pra entender nada Por que todo adolescente hoje em dia se parece com isso? Ok, esse foi engraçado Os homens, meninos O que que eles fazem? Estão deixando esse cabelo um pouco maior do lado E raspando bem as laterais E usando um colar de peixe Esse aí não é todo mundo, tá? E nem todo mundo é azul também Mas que parece, parece Mulheres de 1,70? Homens de 1,70? Eu não entendi Não, esse aqui também é bom É porque homens de 1,70 são baixos Mulheres de 1,70 já são mulheres altas Mas se colocar uma mulher de 1,70 E um homem de 1,70, eles são iguais Não, a mulher de 1,70 vai ser bem mais alta Como? Essa é a ideia do meme Eu não sei porque eu tenho 1,57 Eu tenho 1,75 Nossa, 1,57? Um hobbit? Você sabe que eu tenho essa altura desde que me conheceu Parece que você tinha pelo menos 1,60 Na verdade eu acho que era 1,54 ainda Nossa, tá baixando mais do tempo Eu não lembro se era 1,54 ou 1,57 É falsa a notícia de que é possível assistir o clipe do Rock Lee vs Guaara No som de Link Park na urna metrona Ah, é falsa? Eu pensei que era real Como assim não dá? Mano, você tem que ouvir mais a voz da sua consciência Eu ouvindo a voz da consciência Mas ouvindo o que? E daí? Não, não é isso O fone do Sonic tá na bochecha E o ouvido dele tá aqui em cima É igual o Arthur daquele desenho Cara, é como se eu estivesse ouvindo os memes assim, ó Nossa Tô ouvindo tudo, hein? Dê o meme que eu te mandei E minha orelha tá aqui O Sonic não sabe usar o fone de ouvido, cara Tudo errado É assim que usa Eu depois de 8 horas de trabalho Vendo o Superman jogar meu carro no vilão e ainda errar Cara, era muito assim Você tava assistindo Liga da Justiça Aí tava tendo uma guerra Aí aparecia um vilão O Superman simplesmente olhava pra um lado Olha, um carro estacionado Ele pegava um carro e tacava no vilão Imagina que você é um homem trabalhador Estacionou seu carro Foi trabalhar no escritório Chegou Cadê meu carro? Cadê? Cadê? O Superman pegou e tacou no inimigo meu carro Quem que vai pagar meu carro agora? Seguro? Sabe que o seguro cobre Superman? Diga uma cor de 0 a 10 4,5 Que aí vai ser vermelho Ah, sabe que era isso? Sei lá, eu imagino que sim Cara, eu não entendi nada Muito ruim Eu abri um store postado a 30 segundos Aí você quer Ah, esse eu entendi Não, esse eu entendi também Porque você vai, tipo Você tá muito stalker A pessoa acabou de postar E você foi a primeira pessoa que viu E falou Nossa, essa pessoa tá me vendo muito assim Tá me seguindo Tá olhando tudo que eu faço Às vezes foi só coincidência Rei do parkour Nossa, ele tá em cima do carregador na tomada Aí depois o carregador quebra E não sabe porquê Porque seu gato tá em cima dele Parkour! Eu entro num site O site oferece os cookies Esse aqui foi bom Você aceita os cookies? Você sabia que passarinho comia cookies? Esse passarinho é da onde? É de uma loja que vende peças de informáticas Não é? Do Angry Birds? Eu bebendo água pela primeira vez Um vício por água pelo resto da vida Tá, esse aqui é o Darth Vader Criança e depois ele adulto Mas a frase eu não entendi nada Porque água é uma coisa que eu nem sei Quando, como foi a primeira vez que eu tomei água É, porque criança só bebe leite, né? Nossa, é verdade Criança não bebe água Bebe água, bebê? Não, é só leite, não é? Eu não sei agora O leite hidrata Eu tô com essa dúvida real Cara, você tinha uma irmã Ela bebia água Eu não lembro Aliás, eu não lembro a primeira vez que ela bebeu água E agora... Cara! Qual foi a primeira vez que a gente bebeu água? Foi há 84 anos Acabou de abrir um triplex na cabeça da Manu E na sua não? Qual foi a primeira vez que eu bebi água? Eu não sei Eu vou pesquisar no Google É a partir dos seis meses Mas como que é? Tem que dar no copo? No canudo? Lá, na mamadeira, talvez Não, você pega uma garrafinha tampada e dá pra criança Fala assim Abre aí e se vira Eu acabei de pensar que eu não me lembro de ver um bebê bebendo água Nem eu Que bizarro Só quando a gente tem uns três anos Que aí bebe naquele copinho assim Só bebe leite E come banana no máximo, amassada Que bizarro Não, por que você é tão quieto? O que passa na minha cabeça? Um jacaré dançando Sabe o que passa na minha cabeça? Do nada O quê? Tipo, às vezes eu tô assim Olhando pro nada, assim Pro horizonte Aí do nada Do nada Vem na minha cabeça O moto-moto Moto-moto Você não lembra do moto-moto? Não É aquele hipopótamo Do Madagascar Você não lembra do moto-moto? Não Moto-moto Vai sair duas motos Esse aqui, ó O que tem? Por que ele vem na sua cabeça? Eu não sei Do nada Vem essa cena aqui Dele saindo da água Assim, todo forte Musculoso Isso é estranho Essa cena é muito boa Eu só não sei porque Que ela fica vindo na minha cabeça Isso é bem estranho Mas eu não vou julgar Talvez eu goste de hipopótamos fortes É, tá ficando mais estranho Eu acho que vamos trocar de assento Sabe o que vem sempre na minha cabeça? O moto-moto? Não Com certeza Na minha cabeça sempre vem A Peça das Aventuras de Mike Ah, é Que é bem mais normal você pensar Do que o moto-moto Últimas datas do ano Estão aqui Vai lá assistir a gente Compre o seu ingresso Da sua família Do seu filho Do seu cachorro Do seu vizinho Da sua capivara Porque a peça tá muito incrível Tá muito incrível Muito divertida E no final você tira uma foto Junto com a gente Assim ó Você vai adorar Batendo nos meus amigos Tá faltando uma aí Pra fazer de viola E tem mais uma que tá faltando Pra pedir pra mãe no domingo à noite Quando não tem Ah, é Tem essa aí também pra fazer, tá? Esse aqui tinha que estar 90% do grafo É, só pra pedir pra mãe no domingo à noite Gringo Finalmente aprendi todas as gírias brasileiras O brasileiro mais fraco Corre devagar, mano É verdade Quem que é corre devagar? Cara, é que sei lá Quando você tá correndo Do lado do seu amigo na escola Só que aí tá correndo muito rápido Aí você fala Corre devagar, cara É tipo dar uma corridinha É, tipo Diminui a velocidade O brasileiro entende Mas peraí Correr devagar seria andar, não seria? Talvez Eu dou uma mordida no hambúrguer O hambúrguer Ah não Voltou Voltou O nosso pesadelo voltou O mesmo meme Só que agora não é pão É um pão com queijo e carne Que virou um hambúrguer Inclusive eu queria um desse agora Hum Tá na hora do almoço Pedi um mac Peixe na natureza Já fugi de dois jacarés Comi mosca E fruta podre Que caiu no rio Peixe no aquário Ai O pH tá alto Eu tive aquário E pH É o negócio da água Que você tem que controlar Se você deixar o pH Um pouco errado O peixe morre Mas como que você controla o pH? Tem alguns produtos químicos Que você joga na água Ah Agora eu entendi Mas tipo A natureza faz isso normal, né? Cara, eu não sei Na natureza O peixe mora no Tietê E não morre Na minha casa Com filtro na água Pra deixar a água limpa O pH tá errado Ai, vamos morrer É igual planta A planta na floresta Ela tá lá Ela só recebe água Quando chove Você tem uma plantinha Na sua casa Você passa uma semana Sem regar Ai, vamos morrer Você tem que regar A sua planta, tá vendo? É igual madeira também A madeira Todo dia Toma chuva Aí a gente compra Uma mesa de madeira Tipo essa aqui Mas tipo uma mesa Uma cadeira de madeira Aí se cai água Estraga Não faz o mínimo sentido Tem que pôr porta-copos Ah, é Não, se molhar Vai estragar a madeira Ela passou a vida inteira Molhando E nunca estragou Agora que virou um móvel Ah não, vou estragar Zero sentido Esse foi o meu desabafo Abre bem a boca Como que foi o mês? Ai, por que os dentistas São assim? Cara, o dentista Fala abre a boca Aí começa um diálogo Assim Você tá bem? E é isso Aí ele fala Fala nada não Que eu tô mexendo aqui Pra que ele perguntou Muito complicado Eu vendo um filme Que claramente é de fantasia Meu pai do nada Que mentirada Esse aqui eu me identifico Você é o lendário peixe falante? Não Mas ele falou Então ele é o lendário peixe falante Ai, os memes da geração Z Cara, esse aqui foi simplesmente ruim Porque eu fui falar aquilo, mano Era só ter ficado quieto O martelo Esse é bom O martelo tá triste Assim no canto Poxa, por que que eu fui falar aqui? Eu tô triste Ufa, terminei de malhar, correr e exercitar Agora posso comer lanchão e tomar 3 litros de açaí Aí, ó Tudo na vida é o equilíbrio As pessoas tomam açaí? Elas não comem açaí? Tomar um a... É É Eu como açaí? Você come Você pode esperar ele derreter Aí você pega um canudo e... Toma Mas é esquisito Hum, incrível Nossa, eu gosto muito desse Muito bom Mas vai acabar em breve Aí o palito Aí no final você vira um castor Comer no palito E eu só lembro do gosto do palito Eu não lembro do gosto do sorvete Só do palito I think I'm going to almoçar Eu tô precisando ir almoçar agora É, eu também, mas Por que que eu... É um cavalo na praia Olhando pro horizonte E essa frase aleatória Gente, é 11h50 Vamos lá almoçar, vai Cara, sentido nenhum nisso aqui Sem sentido, senhora do almoço O que que tem a ver o cavalo Olhando pro horizonte Perto da praia? A geração Z é confusa às vezes Mas um dia dormindo Com todas as minhas coisas favoritas Na cama comigo Tal qual um faraó na sua tumba O que é isso? Eu não dormo com as coisas Vamos ver quais são as coisas favoritas Dessa pessoa Um tablet Um tablet Uma caixa Um fone E um urso Aqui, pra ti Pena que estava dormindo Senão teria bebido, filho Mas é uma imagem, mas... Ela tentou ser engraçada Cara, sabe uma coisa que acontecia? Quando meu pai fazia leite com chocolate Pra mim Ficava muito mais gostoso Do que quando eu fazia O meu próprio leite com chocolate Eu achava isso a coisa mais injusta do mundo Porque não era sempre que meu pai fazia Era às vezes Aí às vezes eu queria fazer Tipo, meu pai não fez Eu vou lá fazer Aí eu vou lá E cara, não fica com o mesmo gosto Que meu pai fazia E o da sua mãe? Minha mãe colocava pouco Nescau Não ficava tão doce Ah, eu ia falar isso Já descobrimos o porquê O do seu pai ficar bom Eu acho que ele lotava de toddy nescau No meu caso Era o leite que a minha avó fazia Nossa, ó Era perfeito Ela lotava É igual o ovo frito da avó Ela enche a panela de óleo Taca o ovo lá dentro Fala, nossa, tá gostoso Por que será? Porque ela inundou o ovo com óleo Aí fica bom Como é a vida Depois de achar uma música nova E ouvi-la obsessivamente por um mês? Eu sou assim Tem um ciclo da música, né? Você descobre uma música nova E você começa a ouvir em loop Aí você não aguenta mais ouvir aquela música Aí você fala assim Ah, cansei Aí você tem que encontrar outra Pra reviver esse loop Até que eu ouço a mesma playlist Há muitos anos E eu gosto, hein? É verdade A pessoa tá caminhando no deserto Tem uma barraquinha de água Só que é água com gás Aí ele vai embora Cara, água com gás é muito ruim É, eu tomo até Mas não gosto É muito ruim Que coisa horrível Fui resolver um problema E arrumei mais três Não, o que que tem a ver A pomba com o chapéu Com a frase? Eu sei lá Cara, eu acho que a galera Que faz esses memes aqui Coloca uma frase E coloca a imagem Mais aleatória possível A imagem não conversa Com a frase É disso que eles riem Eu não entendo Nossa, que bonitinho Vou comprar Veja o produto do preço Não Que? Eu tô sem óculos Veja o preço do produto Desisto Não, isso aí é o que acontece Com todo mundo Isso aí entendemos Moisés Gamer Eu acho que era pra ser Mouse Gamer Lançou Moisés Gamer E tem o poder de abrir O mar vermelho Se você não falasse mouse Eu não entendi o negócio Moisés Gamer Olha, é óculos Não, só tem um É um óculo Então, o outro é óculos O que que eu falei Que a palavra certa Era no singular Só que todo mundo Falava no plural Esses dias? Eu te falei uma palavra Umbigo A gente não fala umbigos Ah, é 23 horas Hora oficial do tempero De tatu bola Que? Cara, não é possível Que vocês entendem isso Se algum ser humano Que tá assistindo esse vídeo Acabou de entender O que que é 23 horas O oficial do tempero De tatu bola Explica pra mim Nos comentários, por favor Eu não entendi nada Pensa que emoji é cringe Pessoa que usa emojis Bem mais feliz Eu uso emoji Eu também, é mó legal Médico Olá, tudo bem? Paciente Sim Então, volta pra casa Calma, pai Já perdeu o argumento É, toda vez que eu vou no médico Eu parei de falar que tá tudo bem O médico fala Tudo bem? Eu falo, ó Se tivesse tudo bem Eu não estaria meio aqui, né? Então, alguma coisa Não tá bem É verdade Quando a noiva decide Trocar o buquê Pra entrar com o bebê dela Vai ser meio chato Na hora de jogar Mas vai ser lindo É um cachorro? É um cachorro É tipo um manjericão E no final Ela vai tacar pra alguém? Um moleque ali atrás Com peitoral de ferro encantado Que que é isso? Cara, é tanto meme Que eu não entendo Nesses vídeos Olha lá Eu chego com o rosto pintado de verde E um terno amarelo Meu chefe que me pediu Pra ir de máscara Ah 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 Esse aqui você tem que entender Uma referência distante É o máscara do desenho O chefe pediu pra ir de máscara Só que eu acho que era Máscara facial Não o terno amarelo Olha lá Ele pensou que era esse personagem aqui É, errado não tá, né, gente? Esse sticker deixa tudo muito maldoso Olha Vou fazer carinho é um gato Vou ali jogar o lixo Cara, eu quero esse emolde colangona Pra usar nas conversas de WhatsApp Brasileiros Cala a boca Gringos Xarope É que cala a boca em inglês É shut up Ah Shut up É verdade, é verdade Gringo, xarope Mãe, leva a comida na boca do bebê Bebê recusa Mãe, som de motor Olha o aviãozinho Bebê Nossa, que delícia É, tipo, comer um avião Que normal Cara, isso aqui não faz o mínimo sentido Tipo, a mãe tenta colocar o alimento Bebê Não quero não Hora de usar a tática secreta Olha o aviãozinho Vuuuuh Aí o bebê Hum, agora tá gotoso Não faz sentido, mas funciona, né? É Nossa, é o chueque São dois chueques com asa de borboleta No jardim Eu tava esperando aparecer alguma frase Não apareceu nada É só dois chueques com asa de borboleta Voando no jardim Eu não entendi nada E lá vem Eu tinha um desse Ai, 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 ai I'm a little butterfly Ai, 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 ai I'm a little butterfly Eu sou uma pequena borboleta Não gosto de musical Porque ninguém começa a dançar do nada Brasileiro no seu dia mais fraco E lá, já juntou com a galera Olha lá Todo mundo começa a dançar junto Ah, ai, ó É tipo musical na vida real Você encontra uns parça aleatório na rua E começa a dançar Agente de trânsito Você acabou de ganhar uma multa Eu Dobra e passa pro próximo Você ganhou uma multa Você quer pagar agora Ou dobrar e passar pro próximo Dobra e passa pro próximo Dois reais é um mistério presente É um presente misterioso Minha cabeça também é o contrário Cara, e esse meme aqui Porque, tipo Você lê isso em cinco segundos Por que que ele tem um minuto e oito segundos? Porque a geração Z Ri dessas coisas longas Cara Seu pai tá no telefone E pede uma caneta pra anotar algo Ai você sai correndo Caçar caneta Onde tem caneta? Onde tem caneta nessa casa? Eu não tô encontrando a caneta Já passei por isso Como a pessoa que tá na frente do quadro Acha que é? Quadro da escola? É isso? Você acha que você é? Não seria espelho? No espelho eu fico assim A Manu fala que toda vez que ela passa na frente do espelho Ela dá uma olhadinha O nome disso é autoestima Eu depois, gente Eu lanche com maionese verde de saquinho A maionese verde é muito mais gostosa que a maionese normal Eu gosto das duas Mas a verde temperada Quando ela tem muito alho e cebola Aí fica um gosto ruim na boca depois Não, tem que pôr só um pouquinho de alho Água do chuveiro me cozinhando vivo Depois de eu mover o registro Zero, um nanocentímetros pro lado Não, é que tem uns chuveiros que são complicados Você vai girar um pouquinho pro lado Parece que você tá queimando vivo Aí você gira um pouquinho pro outro lado Parece que você tá na Antártida Sendo congelada com os pinguins Aí fica complicado regular o negócio, né? Quando eu vejo um gatinho de rua dando mole Vou fazer um carinho nele, né? Gatinhos são fofos Eu no meu quarto pensando Se devo ir cumprimentar a visita Ou se continuo morrendo de fome e sede Nossa, eu era meio... Meio assim Às vezes a visita chegava Eu ficava no meu quarto Só que já tinha passado muito tempo Falei, e agora? Será que eu saio lá e cumprimento? Ou já passou tanto tempo Que eu só fico aqui mesmo E espero ela ir embora? Eu voltando depois de minerar por duas horas Pra ver a casa que meu amigo construiu Nossa, que casa murcha Duas horas e construiu uma casa de terra Com uma portinha na frente Uai, criaram chiclete em gel? Por que colocaram no banheiro? Vou provar É shampoo isso aqui? É uma coleção com cheirinho de bumbalô Ai, a pessoa pensou que era chiclete em gel Vai provar e fica soltando bolha pela boca Você viu o que tá rolando no TKK? Tiki-toki Isso são baratas no Minecraft? Cara, que coisa aleatória Muito arriscado Esse é bom Ai, cara Muito arriscado Ah, esse é muito bom Sempre tem um fundo fofo Uma música legal E uma frase assustadora Querida matemática Cresça e resolva seus problemas sozinha Porque eu estou cansada de resolvê-los pra você Ai, no fundo, fica passando unicórnios e golfinhos Esse ainda foi fraco Eu já vi uns melhores Nossa, esse foi fraco Te humilhou, meme Melhor ir na próxima Nossa, tá escrito alguma coisa Mas tá tão pequeno Formiga morre por um tsunami de slime E aceita seu fim Nossa, coitada Olha aqui Ela caiu dentro do negócio Foi de arrasta Temos Peraí Ela caiu? Não, cadê o meio do vídeo? A gente não tem o meio? Bugada Ah, tá, mostrou no final Nossa, mas ela caiu de um jeito muito caído, né? Esse é o que vocês riem em geração Z? Ela escorregou É... A pessoa tá... Peraí É um tipo de edição que tá rolando que eu não tô sabendo Que você tem que mostrar o começo do vídeo e o final Aí só no final você mostra o meio? É, deve ser Porque eu nunca tinha visto esse tipo de vídeo Cara, eu também não Que edição é essa? Olha ela... Nossa, coitada Ela voou pra trás Eu não entendo esse tipo de edição, não Eu saindo do mercado fingindo não ter roubado nada Eu realmente não roubei nada Quando você tá viajando aí você entra no grau pra fazer xixi Só vai fazer xixi, você leva a comanda vazia Você sai com a comanda vazia, mas é estranho Você até se sente mal Fala, nossa, eu usei o banheiro deles e eu não vou nem comprar nada Aí você compra um melzinho, assim, uma balinha Deixa eu comprar alguma coisa, né? Porque senão eu vou me sentir mal Dentes antes do aparelho Dentes depois do aparelho Eu não entendi É que eles estão todos tortos Eles ficam todos... Esse foi bom, né? É, foi, eu achei que era sorriso É, não Tá atrasido Eu trouxe Sempre tá errado O português é complicado É, eu trouxe Mas às vezes a gente chega num lugar e a gente fala Cheguemos Não, aí é muito errado Eu botando todo dia a mesma playlist pulando metade da música Eu não pulo O B e o D se encontrando na palavra abdômen Gente, que meme é isso? É engraçado? Eu achei engraçado Não é Achei engraçado Tá ganhando, mãe? A mãe tá jogando Candy Crush Será que ela não pode sair porque jogo online não tem pausa? Eu dei uma desculpa e a pessoa conseguiu criar uma solução Ah, você não quer que a pessoa fique triste porque você falou não Ou você inventou uma desculpa E aí ela cria uma solução É bem ruim Não é um gênio Não achou nada pra assistir enquanto comia Ah, cara, isso é tão complicado Eu sinto essa dor Tipo, às vezes eu faço um prato, assim, de comida na hora da janta Nossa, eu só quero assistir uma coisinha legal enquanto eu como Aí eu fico lá procurando YouTube, Netflix Sabe quem não passa por isso? Os nossos fãs Porque a gente posta vídeos maravilhosos Vocês não tem esse problema aqui porque vocês assistem a gente e a gente faz vídeos Todos os vídeos que a gente faz É, só abrir qualquer um que tá bom 2019 Muitas coisas estranhas 2024 É, deu um pulo aí, né? Teve pandemia, teve essas coisas aí É Odeio quando a pessoa fala a hora assim Ah, são 20 pras 10 Fala logo 9,80 Cara, mas 20 pras 10 é complicado Você tem que fazer contas Nossa, 20 pras 10? Então é... 9,40 9,40 9,80 A senha que eu criei há 10 anos Eu Continuo com ela Porque ela funciona e nunca me hackearam Então ela é boa Você é uma criança de 2078 Vendo a ordem pra entender o novo filme da Marvel Studios Ah é, vai ter um milhão de filmes pra você entender Ah Porque cada vez eles lançam mais filmes e mais séries Que tá tudo conectado Aí você tem que assistir um pra entender o outro Pra assistir o outro, pra entender o outro É uma grande pirâmide Aí você fala assim, ah, não vou assistir mais nenhum não Não me dê Passoquita Eu não tenho autocontrole Sabia que Passoquita é da minha terra? É da nossa terra É lá de Ribeirão Preto A fábrica fica lá, gente Se você pegar uma Passoquita e ler nas linhas Olha lá, Ribeirão Preto É, lá faz coisas muito incríveis Como Passoquita e Deari Manu Twitter X Twix Outro nível Suco de maracujá Geladinho Meu Deus, que delícia Ah, cara, eu não gosto muito de suco de maracujá Não me conectou esse meme Os memes da geração Z realmente são estranhos Se você quiser a parte 3 Deixa muito like nesse vídeo E se inscreva no canal Não custa nada deixar o like Deixa o like É Beijo com o Bluminhas Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau